É um momento de indeterminação, portanto uma janela para que o melhor e o pior seja tirado de cada um de nós. Um momento para a leitura de si, o que é que estamos fazendo com as nossas vidas, o que é que estamos fazendo com os nossos desejos, o que é que estamos fazendo com os nossos sonhos. Porque é isso que nos convida os estados de exceção, e nós estamos numa exceção. Os valores vão ser questionados, já estão sendo questionados. Porque isso é próprio desse momento. Não significa que tudo que a gente vai refletir, criticar, vai se baldar numa transformação radical. O próprio de processos transformativos é que a gente não sabe o que deles vão vir. É como uma revolução. Você começa, mas o que exatamente ela vai produzir, a gente não sabe. Os nossos valores, e eles, em grande medida, estavam sujeitos, no caso do Brasil, a uma grande dualização, uma dualização imaginária, que impedia as pessoas de pensar, e que começou assim como um movimento crítico, vamos lembrar, evoluiu para uma estratégia de campanha, uma campanha eleitoral baseada na produção de inimigos, e que se consolidou, para surpresa geral, num método de governo baseado na produção de inimigos. Uma pergunta que leva ao descrédito da imprensa brasileira. Uma pergunta, me desculpe, infame até. Vamos dizer que eu estou acusando a imprensa e agredindo a imprensa. Se estou agredindo, saio da frente do Alvorada. Já que a professora parece que quer te processar, por favor, entre em contato conosco, ok? Eu tenho uma surpresinha para ela também. De orientação que eu dou a toda garotada do Brasil. Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso daí. Estamos barrendo a esquerda para fora do Brasil. A Venezuela, outrora, um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. Isso é o pior tipo de configuração possível para enfrentar o quê? Um inimigo real. Um inimigo pequeno, chamado Covid-19. Um inimigo que entra no seu corpo e pode atrapalhar bastante a sua vida. Então, inesperadamente, a existência de um inimigo real não pode ser admitida por esse governo. A primeira reação é a reação de negação. Não está acontecendo. Isso tudo é um erro, é uma imaginação, é uma... Realmente uma confissão de ignorância, uma histeria. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não. Não podemos ter histeria, meu Deus do céu. O que o sujeito entende de histeria, rapaz? O que que... Onde é que você aprendeu que histeria é sinônimo de uma coisa que não existe, de imaginário? Histeria é uma forma de sofrimento, que toca as pessoas, que limita as pessoas. Não usa palavras histeria desse jeito, que já é tolice, expõe as ignorâncias. Bom, mas a uma é essa, né? Quer dizer, negar. Negar, isso não está acontecendo. Isso não é tão grave assim, é uma gripezinha. Só alguns vão morrer. Veja a obscenidade a qual a gente é levado pela negação. Não é admissível que alguém confronte seu ministro da saúde dessa forma, que alguém exponha a vida das pessoas, dizendo que é para voltar para a escola, quando num momento que a gente sabe que tem pessoas que acreditam, que tem o presidente como referência, e que, portanto, a gente vai morrer por causa de uma inconsequência verbal desse tipo. Deu, foi suficiente. Vamos lembrar da antiguidade, dos filósofos da política, que diziam, olha, a tirania é justificável em dois momentos. Momento de guerra, porque é melhor ter um general no comando, em um momento de peste, que é melhor ter gente que sabe cuidar da peste e não atrapalha. Então, vamos seguir a sabedoria dos antigos. Bolsonaro já deu, chega, sai daí, desce daí, porque quem não ajuda não atrapalha. A gente vai se acostumando, a gente vai se entregando a certo tipo de racionalidade, que ela começa com um desvio, ela vira uma coisa imoral, e daí ela termina com uma coisa obscena. Isso, infelizmente, fazia parte do nosso jeito de funcionar. Então, como é que pensam essas pessoas? A gente tem uma população, então alguns podem morrer, tudo bem. Alguns, se forem poucos, a gente deixa morrer. As consequências que nós vamos ter economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Nós não podemos, por conta de 5 mil pessoas, ou 7 mil pessoas que vão morrer. Você que é funcionário, que talvez esteja em casa, numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco esse home office, esse descanso forçado, você já se deu conta que, ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego? O vírus vai ser tratado. As medidas já foram tomadas. Agora, o custo disso? Dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Vamos morrer gente? Vai morrer gente. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também. É o raciocínio contábil da biopolítica. Vamos matar alguns? Porque daí o mundo fica melhor para os que sobram. Quer dizer, a pessoa que pensa assim, porque, no fundo, uma vida valeria todos esses esforços. E é assim que a gente tem que pensar. Basta uma vida que está em risco para a gente renunciar a tudo que a gente pode. Porque cada vida representa a todos nós. Ainda que a gente não consiga agir assim, a gente tem que saber que assim é o certo. Não pode negociar, transgredir com a contabilidade de vidas. Porque aí a correção desse tipo de distorção moral e cognitiva é a seguinte. Alguns podem morrer, então vamos escolher você e a sua família. Tá? Pode ser? Vamos começar por você. Ah, eu? É, então você. Já que alguns podem morrer, vamos pegar o seu filho. Alguns, esses são só alguns. Vamos pegar a sua filha. Então, bom, bom, você está me dizendo, você está querendo me convencer de que alguns podem morrer. Então, comecemos por os seus alguns. O seu avô, o seu pai, a sua mãe. Claro que isso é uma demonstração de que obscenidade nós estamos falando aí. De que imoralidade que está em jogo. A gente já foi nascido e criado para pensar em alguns motes. Primeiro, o trabalho não pode parar. O capital não pode deixar de produzir mais valor. Isso, isso não. A gente não pergunta muito por que não, mas é uma espécie de axioma das nossas vidas. O segundo ponto é que o nosso cotidiano é sagrado. Nosso cotidiano é tudo o que nós somos. Sem o nosso cotidiano, a gente não vai saber fazer nada. A gente não vai saber como tomar decisões, a gente não vai saber como escolher, a gente não vai saber quais são os valores, a gente não vai saber quem manda. Por quê? Porque o cotidiano é, no fundo, o depósito de muitas decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo. é que lá atrás alguém foi tomando, foi tomando, até que se estabeleceu que a gente levanta nesse horário, que a gente vai nessa padaria, que a gente trabalha nesse emprego. Então, são decisões que a gente tomou e a gente não precisa pensar mais. A gente se apega a isso. A situações em que a gente não precisa pensar mais. Para pessoas de idade, pessoas da terceira idade, o apego com o cotidiano é uma função vital. Porque garante para a pessoa que vai ter o próximo capítulo, que eu posso ir daqui para lá. Por isso é tão difícil convencê-las de que, olha, agora nós vamos ter que mudar as coisas aqui. Por quê? Porque elas têm mais a perder. Porque elas, subjetivamente, têm que trabalhar mais para fazer esse passo. Agora, do outro lado, nessa situação que já é difícil, a gente já tem um terceiro elemento, que são aqueles que estão pensando exclusivamente em manter a fábrica funcionando para ganhar mais dinheiro. E aquelas que habitam um mundo que é um mundo onde a economia não tem nada a ver com moralidade, a economia não tem nada a ver com a vida, a economia é tão soberana, ela dá tanto as cartas da sua vida, ela é tão a lei fundamental indiscutível, que você é capaz de prática imaterialmente se pôr em perigo, se suicidar, se matar, em função disso. Tem relação com a forma como a gente está enfrentando ou desenfrentando essa crise. Tem relação absoluta com a maneira como a gente, por exemplo, nessa situação, precisa inventar outra forma de circular o dinheiro, de pagar contas, de pagar impostos, de pagar aluguéis. É absolutamente indecisível que não é uma moratória. Não é para pagar assim, não sai apagando as coisas. Pense, pelo amor de São Dimas, à tarde, pense quantos recursos você tem, quanto tempo dá, e negocie com o seu trão, com o seu inquilino, ou com o seu senhorio, é o momento da gente falar do dinheiro de outra maneira. Quanto que você tem? Quanto que você pode? Ah, mas e a lei? Não, a lei está em estado de exceção, meu caro. Quanto você precisa para sobreviver? Como nós vamos fazer com aquelas que vivem o dia para pagar a refeição da noite. Ou a gente mobiliza dinheiro direto para estas pessoas, ou nós vamos compactuar com um morticínio em massa. Vai ser um outro Auschwitz. E depois nós vamos pegar essas caras, vai ter o julgamento de Nuremberg em cima. Prepare-se, pensa bem agora. Tem acontecido uma coisa curiosa. Quando começou a quarentena, muitos estavam dizendo assim, olha, agora eu vou ter tempo para arrumar minhas coisas, mexer naquela gaveta, para pôr em ti aquela escrita, aquela leitura. Por outro lado, a gente está vendo uma espécie de cachoeira, de cascata de demandas, de trabalhos, gente que está no jornalismo como você, trabalhando dia e noite em matérias, em formação, quem está na saúde, no cuidado com as pessoas, também se desdobrando. Isso, eu acho que revela um pouco da contingência da situação, daqueles que precisam ajudar os outros a enfrentarem seu medo por um lado, sua ansiedade por outro. Mas revela também a irracionalidade na nossa relação com o tempo. de como a gente não sabe lidar com o vazio, como assim, não tem ninguém me mandando fazer nada? É! Você vai ter que decidir e pensar o que é mais importante para você agora. Isso pode ser extremamente ansiogênico para algumas pessoas, mas, por outro lado, é a oportunidade para poder enfrentar esses demônios, ter uma conversa com esse seu vazio interior. É um conjunto de recomendações mais ou menos genéricas, mas que cada qual tem que descobrir o seu caminho, a sua solução, a partir das suas limitações e suas potências. Então, tem gente que vai encontrar uma solução que para o outro apesse. Mas é muito importante mapear essas soluções. Então, em primeiro lugar, tente reconstruir o seu cotidiano. estabeleça pontos de descontinuidade. Não vá de uma matéria para outra, num deslizamento, porque esse deslizamento ele vai acumulando pensamentos, afetos, positivos, negativos, atitudes. Então, no cotidiano normal, esses intervalos a gente faz sem perceber. Entra no carro, toma um café, fala com outra pessoa, vai no banheiro, quando você está no confinamento, se você não se impõe isso, se você não cria essa disciplina, é possível que você vá entrar numa síndrome dos planadores de cavernas. Perto, dia pela noite, come quando dá, cuide, arrume a sua casa, no sentido metafórico e literal. Literal, por quê? Considere que roupa suja, outra coisa para lavar sujeira na casa, vai te expor a outras doenças. E isso é péssimo para esse momento, né? Em que se você pega um coronavírus com uma outra coisa, aí você tem uma comorbidade que pode complicar a tua situação. então cuide da sua casa, faça exercícios, fale com pessoas, não se isore, mas não fale demasiadamente. Informe-se, notícias, mas não demasiadamente. Estabeleça alguns horários para fazer isso. A situação te pegou num momento ruim ou você vinha num funcionamento mais vulnerável, procure um terapeuta. nós estamos organizando aí uma uma frente de trabalho para atendimento escuta online gratuita, vai sair um pequeno manual sobre isso aí que a gente está produzindo. Não tenha vergonha, não hesite, procure ajuda, procure ajuda. Especializada, não especializada, mas, enfim, enfrente isso junto com os outros. e é cuidar de si. Olhe para a sua vida, olhe para os seus sonhos, olhe para, bom, como você chegou aqui, o que é que você quer ir aqui para frente. Confronte, sim, o tema da finitude. A gente vive como se não tivesse morte. Tem, é chato, não é bom ficar preso nisso, pensando nisso sem parar. Mas, quer pensar? Pensa a fundo. Pensa para valer. Medite. Medite. Você tem a meditação oriental, a meditação de esvaziamento de si, mas você tem a meditação ocidental, que é, vamos dizer assim, vamos olhar para isso de perto, vamos olhar para isso com calma, vamos olhar para isso informadamente. Então, leitura é essencial para esse momento. Porque a gente vai ficar inquieto, a gente vai ficar nervoso, a gente vai ter uma redistribuição da nossa estrutura atencional. muitas pessoas estão dizendo isso. E eu trabalho, 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 não saio do lugar. Eu fiquei improdutivo, nada acontece. Eu sinto que eu estou zonzo, que eu estou confuso. É próprio para essa situação. Tolerância consigo, tolerância com o outro. Não reaja à reação que o outro está tendo sobre você. Por quê? Porque ele também está tomado pelos seus fantasmas. Estaremos em carne viva uns com os outros. Estamos sendo contrariados. Não adianta dizer que é, ah, eu sei que tem que ficar em casa. Você sabe, mas por outro lado você não queria. Então, você está contrariado. Você aprendeu desse pequeno que ficar preso é coisa de criminoso e quem fez coisa errada. Então, você vai se sentir culpado, você não vai saber nem por quê. Você vai ter alterações de sono, preste atenção nos seus sonhos. Enfim, é um conjunto de práticas que estão aí para a gente se enfrentar. Isso vai tirar o pior e o melhor de nós. Então, é possível que, espero, talvez seja um... Mas eu espero que aconteça uma deflação narcísica. A gente estava muito, muito convicto, muito... Controlamos o mundo, sabemos de tudo, o destino está nas nossas mãos. É muita, muita arrogância com o destino. Precisa reduzir um pouco, reduzir o consumo, reduzir o nosso tamanho, as nossas pretensões. É dessa redução que nasce o que é um pouco mais de valor para o outro. Estamos juntos aí. Não é uma batalha de todos contra todos, não é um estado de guerra de todos contra todos. Tem um outro, que se chama coronavírus. Não é... Você não precisa de Hobbes para entender que ele é um inimigo que junta todos nós. E ele não tem sentido. Ele é... Enfim, veio de um outro filo, veio de uma outra família, veio de um outro gênero biológico. Acho que isso pode deixar marcas muito positivas, profundas, a repatuação social, os modos de uso do dinheiro, da troca. Isso pode ficar. Isso talvez já estava sendo assim, clamado por nós, e agora temos a janela, temos a oportunidade para repensar o que é isso que estávamos vivendo. É uma saída. Solidariedade, trazendo humildade, solidariedade, orientação para o outro. E uma coisa assim que é básica nisso, que é assim, todos nós estamos sofrendo. Todos nós vamos ficar mais pobres. Ah, não, mas depois fica de novo. Não, não sei. Por ora, o que temos para hoje é que estamos mais pobres. O sofrimento por si não cura ninguém, não melhora ninguém, não salva ninguém. Mas ela te dá oportunidade. Ela te dá a chance de você dizer assim, olha, eu posso me transformar, eu posso transformar o mundo, eu posso transformar a natureza. Como é que eu faço isso? Tem gente que vai pegar a janela e vai aproveitar a oportunidade. Tem gente que vai continuar na mesma carroça, puxando os burros atrás de si. Cada geração tem sua guerra. E eu cresci ouvindo histórias da Segunda Guerra. Meu pai passou a Segunda Guerra, minha avó, meu avô desapareceu na Rússia. Isso não é só uma coisa que fica lá. Isso gera um conjunto de histórias. Isso gera narrativas sobre o valor da vida, sobre o valor dos pequenos gestos, sobre a consequência e a inconsequência dos nossos atos. Existe uma coisa que a gente poderia chamar de função terapêutica do real. Quando você está diante da finitude da morte, da guerra, da perda das coisas que te são mais preciosas, pessoas, inclusive, isso acontece toda hora. A gente não vive nesse estado, mas acontece talvez uma vez na vida. Para muitos, esse é o episódio de uma vez na vida. Uma vez que você vai pensar, você vai refletir, você vai carregar e transmitir isso para os seus netos, para os seus bisnetos. Pense, como é que você vai contar essa história depois que ela acabar? Você vai dizer, fiquei em casa como um rato comendo queijo? Ou eu fiz alguma coisa diferente? Ah, você vai dizer assim, ah, foi legal porque eu vi um monte de séries e fiquei embaixo do cobertor? Ou você vai dizer, pensei na vida e depois daquilo eu me tornei uma pessoa diferente? It's up to you. Você pode escolher o que você vai querer fazer com a sua vida. E são processos de luto, de reparação, de reconstrução. Voltando à minha história pessoal, a Alemanha se reconstruiu. E nesse esforço é um coletivo novo que se forma. Até hoje você diz que foram as mulheres que reconstruíram a Alemanha, que pegaram no batente, no tijolo, uma obra feminina. Reformulação, por quê? Porque os homens morreram. Bom, só tinha as mulheres. É assim que acontece. Há mudanças que vêm desse jeito. Acho que nós vamos ter uma reformação profunda do que é patrão e empregado. Porque nessa hora você vai ter pessoas que pagaram seus empregados domésticos, que mandaram quentinhas, que fizeram alguma coisa pelos que estão à mão. Outros vão mais ainda longe. E tem outro que falou. Vire-se. Essa vira-se provavelmente vai deixar efeitos mais difíceis de consertar lá na frente.